Salve galera, tudo certo? Então é o seguinte, hoje não vamos tentar ser meio breve, tá? Como que faz pra tocar um choro na guitarra? Precisa ler partitura, precisa estudar a fundo a música brasileira, o choro. Eu vou contar pra vocês como que eu fiz, tá? Não que seja a única forma, mas é a forma que eu fiz essa versão que vai tocar aqui daqui a pouco. O choro se chama 1 a 0, do Pixinguinha, é um dos maiores músicos do choro da história do nosso país, né? E esse choro é muito conhecido pra quem conhece as músicas dele. O que eu fiz? Eu peguei a parte A e li da partitura, passei pra guitarra, igualzinho, sem alterar praticamente nada. Só na segunda vez, quando eu repete o A, eu oitavei algumas partes, mas com a mesma nota, só que uma oitava acima, tá? Na parte B, o que eu fiz? Eu encurtei um pouco ela e eu fui pegando pela cifra, não pela melodia. Eu peguei os arpejos da cifra, então começa com o sol maior, depois tem um sol sustenido diminuto, aí tem dó, ré sete, lá menor. Todos esses acordes da cifra eu fui pegando, pensando nos arpejos, fazendo os arpejos ali pra ficar legal. E foi assim que eu fiz. O resto é instinto também, né, galera? Então não precisa copiar igualzinho, mas tem que se basear um pouco ali pela partitura, pela cifra, tá? Então um pouco de teoria ajuda, né? Então um pouco de teoria ajuda, né?